Escute, algo incrível da parte de Deus está chegando para você. Prepara o teu coração porque Deus está caprichando no próximo presente. Vai chegar na tua mão e vai ser motivo de grande comemoração, de grande alegria para você, para a sua família e para todos que estão ao teu redor. Deus vai te presentear por esses dias e vai ser lindo o que Ele vai fazer e vai te entregar. Se você crê, toma posse, compartilha e confirma aqui nos comentários com o teu amém.